Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje, como vocês já podem ter lido, aí no título, será um guia sobre a fazenda e o gado ou a fazenda nova do Legend Online Algumas dicas sobre o que cultivar, qual servo manter ali, quais são os animais Bom pessoal, como eu falei, eu ia fazer vídeo por vídeo do Legend Online e não recomendo que vocês joguem porque é um jogo pay to win Também vou fazer alguns motivos do porquê não jogar Legend Online, ok, mas isso vai ser futuramente, tá bom? Mas para quem joga e não sabe como fazer ou geralmente, o que acontece nos meus vídeos? Eu tô fazendo vídeo porque eu sinto a necessidade de passar às vezes algum cálculo, como eu já tinha explicado no comecinho Eu faço algumas jogadas e eu testo essas jogadas ou eu faço alguma estratégia dentro de qualquer jogo E eu gosto de repassar que para mim funcionou, pode funcionar para quem não tem nada Não que outras pessoas não façam essas jogadas também ou discordem desse tipo de jogada e etc Só que o que acontece, né? As pessoas elas não passam para frente ou simplesmente a jogada não funciona ou a estratégia que ele usa não é cabível, né? E a pessoa fica teimando dizendo que funciona e eu fico falando, cara, eu já testei várias e várias e várias vezes Então eu tenho que ficar provando por A mais B, né? Mas é por isso que eu mais faço vídeo, certo? Para ajudar as pessoas que não conhecem Se você entende, se você não quer receber alguma dica, cara, não se inscreve no meu canal Não fica criando página no Facebook de mimimi, nós odiamos o Gudu, etc, etc, etc Para mim é indiferente, só que você vai estar perdendo o seu tempo, certo? Então vamos atentar ao vídeo aqui Em alguma das atualizações do Legend Online Veio a loja da fazenda uma abinha chamada Especial, certo? O que acontece nessa aba? Você vê que vai ter alguns animais aqui para você cultivar na tua fazenda E também tem algumas plantas, né? Que são chamadas de ervas, certo? Bom, você vai passando o mouse aqui, você vai... Para que que serve, ok? O guia aqui, geralmente, é para saber quais animais você vai cultivar nessa mini fazenda aqui Infelizmente, ela é meio bugada por causa do tamanho da tela Eu não gostei Que às vezes você clica, demora demais, etc, etc Aonde que você vai usar esses itens que vem? Você vai clicar aqui nessa oficina de magia Que é tipo um castelinho de Hogwarts E vai ter aqui, ó, os baús, certo? Ou essas caixas, né? E também esse chá Ou tem as abinhas aqui em cima Aí você vai clicar e você vai ver o que que precisa para estar fazendo, ok? É, como vocês podem ver aqui, ó A caixa brilhante, ela é da pedra do crescimento Que é bom para o seu enjar, certo? E a caixa dourada, ela é da pedra bestial Futuramente, vai vir aqui a black box, tá? Que é a caixa negra Que ela vai dar sangue de Zeus para você ocupar teu guarda Isso mesmo, galera, sangue de Zeus E aqui, essa fazendinha aqui em cima Essa nova pastagem, ela não está aberta ainda Mas ela também vai dar, vai... Ou vai vir alguma missão Ou precisa de um requerimento mínimo Só que ainda não está aberto Aí você pergunta Será que nessa pastagem vai poder cultivar algum animal Em conjunto com essa pastagem aqui de baixo Porque o que que acontece? Hoje essa pastagem aqui de baixo Ela tem um limite máximo de 18 E como que você aumenta esse limite? Bom, você está vendo aqui Na lateral aqui em cima Que tem a minha fazenda está level 80 Ou seja, o level do meu personagem Aí como é que você aumenta? Geralmente para aumentar Você vai na fazenda dos teus amiguinhos Que estão com a fazenda morta Que é esse rostinho aqui, ó Aí você vai simplesmente... É, no meu eu não vou ganhar mais XP Mas você vai fazendo isso daqui Tá? Você vai ressuscitando Ou vai alimentando, né? O gado deles Podem ver que dá uma mensagem assim É que eu não ganho mais experiência Mas eu ganharia um de experiência Fazendo isso daqui Se tivesse habilitado Outra maneira também É quando sua fazenda morre Ou quando você tem que tirar verme Etc da sua fazenda Ela também te dá ponto Eu não vou ganhar Porque a minha já está level 80 Então eu não ganho mais nada Mas esse é o jeito que você vai Aumentar a sua fazenda A sua pastagem, certo? Bom, como vocês podem ver Os bichinhos aqui, ó Os animais, né? Eles estão doentes Estão com vírus Isso daqui parece mais um goblin Sei lá que porra é essa desse ícone aqui E aqui é pra você dar carinho, né? Uma dica que eu vi num blog lá O que é bacana você ter? Duas vacas, tá? Esse aqui é o... Acho que todo mundo queria saber, né? Duas vacas Você tem ali o máximo de cabra E eu já vou explicar o porquê Eu vou só tentar não coletar aqui Delas Vou tentar só deixar assim, ó Né? Porque eu quero mostrar pra vocês É a quantidade E o porquê desse cálculo aqui Aqui, certo? Não é necessariamente que isso é o ideal Mas isso é o que eu vi num blog É... Do Dolly Games lá E eu acredito que pelos meus cálculos aqui Vai ser bem interessante E vai ficar... É compatível Uma merda assim É que você tenta clicar no personagem E ele não demora demais pra mudar o ícone Ou ele não dá a target, né? Você fica aqui... Eu fico aqui, ó Me batendo Tem que esperar o bicho piscar Não sei se vocês percebem Que ele fica brilhando, ó Tá vendo a vaquinha ali? Ela fica brilhando, né? Então eu vou curar todo mundo aqui Antes de coletar Por que... Por que eu vou curar todo mundo antes de coletar? Porque algum desses bichos aqui Eles dão itens, né? Pra você saber quais itens eles dão Você vai abrir a sua loja Aqui é a loja do negócio Vai vir aqui em especial E vai passar o mouse Certo? É... Tem um limite dele, né? Que você vai ver ali, ó Limite de alimentação Nove É... Das cabra nove Das vaquinhas aqui Que é touro de leite, né? Que bosta, né, cara? Devia ser vaca de leite, né? Não touro É... Vai tá nove E aqui o servo É... Vai tá... É... Que ele dá trinta cordeiro de leite Mas o limite dele também é nove Certo? Tudo isso pra quê? Eu falei lá no começo do vídeo Pra oficina de magia Você tem que, né, ter os itens ali Ah, mas quanto que dá por dia? Cara, a cada oito horas Você pode vir aqui E coletar com esse baldinho A cabra, pelos meus cálculos aqui Ela tá dando de zero a três Ou de um a três Eu vou coletar todas as cabras E vocês vão ver quantos chifres do bode Ou chifres do cordeiro eles dão Certo? Aí você tem mais ou menos uma média Ok? Ou seja, essa daqui deu dois Ó, deu dois também Ó, deu três Né? Vamos ver aqui Outra cabra deu dois Isso aqui é meio que random, tá, galera? Ó, deu um Ou seja, vai de um A três Certo? Ó, deu um Ou de zero a três Mas todas deram um aqui Né? Ou seja, todas deram um chifres Tem mais alguma ali? Não, não tem Por que que isso é importante? É, porque de oito em oito horas Se você calcular Que a média Por cabra é dois Né? E você tem ali Por exemplo É, deixa eu puxar uma calculadora aqui Né? Deixa eu puxar aqui Se a tua média é duas E você tem no seu pasto aqui No meu caso aqui, ó Tem uma Duas Três Quatro É Cinco Seis Acho que eu tenho oito, tá? Se eu não me engano Dois Quatro Cinco Seis Sete Ah, faltou coletar essa daqui Sete Oito Ou seja, eu tenho oito cabrinhos, tá? Então a média é dois Só um exemplo, pessoal Só um exemplo Então eu tenho Vezes oito Ou seja, eu vou conseguir A cada oito horas Né? Coletando Dezesseis Pessoal Ah, tem uma coisa bem interessante aqui Que eu tinha que falar pra vocês Agora eu não vou conseguir ver Vamos ver se dá pra alimentar Não, não dá É que Mesmo eu coletando Ou mesmo estando cheio Assim O horário Não parte a partir do momento de coleta Ou seja Se eu demorar pra coletar Esses baldinhos aqui Quando eu voltar na minha fazenda Todos vão estar pra coletar Ao mesmo tempo Ou seja O horário não interfere Na coleta De prêmio Ou na Na ordenha Dos animais Certo? Tipo Ah, vocês estão vendo que eu tô me enrolando aqui, né? Pra Pra coletar aqui Dessas cabrinhas Aí o que que acontece? Se eu Todos vai dar oito horas Ou seja, o horário É um horário definido Não é contando oito horas A partir do momento que você coletou Entendeu? Isso é bem interessante Assim, sabe? É bem legal Tipo que sempre vai estar oito horas Independente se você coleta ou não Até posso mostrar pra vocês Acho que aqui, ó Saindo Deixa eu Aqui Beleza Agora eu volto Lá pra fazenda Pra ver se desbugou Que essa fazenda é meio bugada, né? Ó Seis horas e trinta e dois minutos Ó, tá vendo? Ou seja Não falta oito horas Pra mim coletar Falta seis horas Ou seja Eu posso coletar de novo Daqui seis horas Né? Agora uma hora da tarde Eu vou coletar aí sete E depois eu vejo que horas Que eu posso coletar de novo Até três horas por dia Se tu tiver com uma média Assim de dezesseis E olhar aqui, ó Praticamente eu consigo Um baú desse daqui, ó Ou da cabra É esse daqui Tá? Vai dez, ó Ou seja Eu consigo um baú Né? Por Por Questão de De Como é que eu posso explicar? Eu consigo um Baúzinho desse aqui Uma caixa brilhante Que vai dar Pedra do crescimento É Por dia Ou duas caixas Dessa daqui por dia Se eu plantar também Essência verde Então é tudo Tudo questão de você calcular Aí você vai ali na lojinha E vai ver aqui Quanto que essência verde Né? Ó Ela dá Ou seja Se você planta uma essência verde Ela te dá dez A essência azul também te dá dez Então eu consigo aqui Até três caixas Por dia Também tem a questão Do leite Certo? Então Por que que eu mantenho É O ideal é você conseguir Uma caixa por dia Mas por que que eu mantenho Só oito cabra? Porque eu quero focar mais Na pedra do crescimento E também tem a parte Do servo aqui Né? O cavalo Eu só tenho três E vaquinha eu tenho dois Então Eu tenho oito cabra Quatro servo É Cavalo Ou égua Né? Eu tenho três E vaca eu tenho dois E futuramente Quando vai habilitar Esse pasto aqui em cima É Não sei qual que é o máximo Que cabe Eu vou dar uma olhada Nos vídeos do Dolly Gain Para ver o máximo Que cabe aqui Nesse pasto aqui em cima Porque ele aparentemente É metade Desse pasto aqui de baixo Então É Se Se couber dezoito Aqui Vai ser legal também Né galera Porra Você vai conseguir fazer Bastante coisa E Entre aspas De grátis Tá bom? Então vamos ver Quanto que as vacas Dão de leite aqui Né? Ó lá Cento e cinquenta e dois E três chifre E um chifre Ou seja A média de chifre Também da Da vaca aqui Do touro de leite É de um a três Ou seja Ganhei quatro aqui Certo? Mas eu não uso muito chifre Então pra mim tanto faz A parte do cavalo aqui Ó Dois Dois E E três Então Essa média aqui Foi mais alta Certo? Ah Como assim? Porque Ele vai de dois A três Então eu não preciso Plantar tanto o cavalo Por exemplo Né? Porque só aqui Eu já fechei Três Cinco Seis Sete Né? Agora vamos pro servo O servo é um pouquinho mais difícil Eu já tinha coletado ele antes Ó O servo deu uma galhada Três galhada Duas galhada Uma galhada A média tem dois E três galhadas de novo Ou seja A média ficou ali Em dois e meio Mais ou menos Mas de novo É de um A três itens Mas as vezes pode vir zero Só que vocês viram que minha média É tá um pouco Melhor Então Pra mim assim O que eu calculei aqui É que dá pra fazer Essa Essa gambes Aqui Né? Eu tenho quatro Então eu vou ter oito Né? Eu posso até tirar mais uma cabra Né? E colocar mais um servo Porque eu já tô Prevenindo Ou prevendo Futuramente Esse Esse negócio Como deu muito Como deu muito negócio ali E a média ficou boa O que que eu preciso? Eu preciso sempre manter os dez Então eu vou vir aqui Vou ajudar com uma outra conta Né? Ou você pede pro amigo teu Vou pegar essa cabra aqui Vou só limpar ela A Miss não tá ganhando Podem ver que a fazenda da Miss aqui Tá level 78 E ela não tá ganhando esses pontos Porque eu já peguei os pontos diários Acho que são duzentos Se eu não me engano Ou quinhentos Eu não vou lembrar o cálculo aqui Mas ela pode limpar a fazenda dela ainda Aí o que que acontece? Eu vou vir Clicar na cabra aqui E vou vender Então eu vou ter sete cabra Né? A média é dois Ou seja, ainda vou conseguir fazer quatorze E se a média é dois no servo Quantos servos eu preciso ter? Preciso ter É... Cinco animais de cabra Cada um, galera Se eu cabir dezoito Então eu tenho cinco servos Cinco cabra Cinco cavalos Só que eu divido Três cavalos E duas vacas Certo? E ainda vai ficar um animal ali Pendente Agora Como a média do servo é dois E eu tô querendo juntar Pra fazer isso daqui futuramente Então eu vou ter sete cabra Vou ter cinco servos Duas vacas Que tá bem bom E três cavalos Porque eu não tô muito afim de pegar É... Pedra bestial Certo? E o cavalo divide É... Os slot com as vaquinhas aqui Né? Mas eu ainda poderia É... Tirar mais uma cabra Manter só cinco cabras mesmo Tá? Isso não... Não faz diferença nenhuma Mas eu quero upar um pouquinho mais rápido Então... Ah... Vamos contar Que eu tinha oito Né? Agora eu fiquei com sete Eu poderia colocar até mais um cavalo Mas vamos ver Ó... Tem uma cabra Duas Três... Três... Quatro... Cinco... Seis cabros Certo? Tenho seis cabros Acho que isso dá... Se me derem de um em um Né? Mas a média geralmente é dois Como vocês perceberam Tá? Então não tem problema Você está fazendo Essa... Deixando só... Menos cavalo Porque pedra bestial Agora pra mim tem diferente E eu quero upar meu Meu injar Né? Com a... Com a questão das cabras ali E também upar Quando vier Eu já terei os itens Né? Que... Pra fazer os baús pretos Com os servos Ok? Acabei colocando um servo a mais Eu acho Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Né? Então vai dar uma média boa E de cabra eu tenho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis cabras também São doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Ué? Tem um bicho a mais aqui? Não estou entendendo Ah, isso daqui Deixa eu ver Um Um Dois Três Quatro Cinco Ué? Seis Sete Pera aí gente Deixa eu sair da fazenda aqui Que eu acho que deve ter bugado a fazenda Ou eu tirei um cavalo sem querer Isso aqui é assim Mantém três cavalos Duas vacas Cinco servos Ah, beleza É o servo que estava Que estava duplicado Estava bugado Ou não Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bom, tem seis servos Cabra Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis cabras Eu acho que está bom Dá doze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete É cara Ó, se eu tenho Bom, enfim Ou tem alguma cabra Que eu não estou contando Bom, mas para o vídeo não se prolongar Depois eu Eu reviso de novo ali Mas eu sei que ficou bacana assim Ó, se você tem seis cabra Você tem seis Vamos calcular aqui Ó, se você tem seis cabra Mais É, seis servos Mais duas vacas Mais três Mais três cavalo Pelo menos é o que eu estou vendo aqui na minha tela Certo Ou tem uma cabra a mais, né Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Ah, tem sete Tá certo Mas eu preciso ter É, vou limpar aqui Ó, essa daqui Né Mas assim Não, não vou limpar Vou manter elas E vou manter Ah, os servos aqui É, né E Ah Eu vou deixar a cabra Porque eu preciso, né Uma Uma de diferença Então eu vou deixar uma mais Então tá certo Tem sete cabras Seis servos Duas vaquinhas E três cavalos Certo É, por que que eu deixei essas duas vacas, né Porque o leite vai em tudo, cara Então eu posso até deixar três vacas Depois eu vou ver se eu tiro uma cabra Mas você mantendo essa média De dois Pra cada um Você faz seus cálculos aí Na fazenda Como a minha fazenda tá level 10 Ela Ela é mais rápida Então eu posso plantar aqui Esse especial Eu vou plantar aqui É, negócio Esse negócio azul aqui São 16 E eu vou plantar aqui Um cristal de 4 horas, né Também É, o horário dela É de 4 horas Tá Ó, aqui diz que a essência Ó, pode obter essência mágica Ó, amadurecimento em 24 horas Tá errado Essa tradução tá errada Ela não amadurece É, em 24 horas Tá vendo lá Ó, tempo 4 horas, ó Tá lá em cima lá Então tem uma tradução errada Tá O que que eu faço? São 16 Cada uma dá 12 Porque minha fazenda tá level 10 Então É, são 16 vezes 12 Vai dar umas 200 e pouquinho Aqui mais ou menos Né 10 vezes 10 Ó, o personagem tá Essa fazenda aqui é uma bosta Às vezes ela é meio bugada Cara Aí eu planto esse daqui também E planto mais uma azul Cara, é Você vai fazer 2 de 4 horas Sábado e domingo Faz assim, ó Pegue teu sábado E plante só azul Aí no teu domingo Você planta só a vermelha Né Porque o que que acontece? A vermelha É você vir aqui, ó Não, verde Verde, galera Desculpa Verde Aí você cresce Tua cabrinha aqui Com a verde Pode ver, ó Que eu já tenho 400 Ou seja, eu podia fazer 40 Baú Mas falta chifra Que eu posso fazer 12 Ele vem uma média De 10 a 30 De novo A média é 20 Então É muito fácil trabalhar Com média 20 Ou média de 2 Aqui na fazenda Né Se eu tenho 12 E minha média vai ser 20 Então Quantas pedras do crescimento Eu vou conseguir, galera? Vou pegar aqui 12 Vezes 20 Vou conseguir mais ou menos 240 pedras do crescimento Né Pra upar aqui Meu enjar E evoluir ele A pedra do crescimento É usada aqui Eu preciso de 500 E aqui eu preciso de 300 Ou seja, eu posso evoluir aqui Né E assim criar um zen enjar roxo E tudo mais Beleza Então é isso, galera Desculpa se o guia ficou muito grande Confuso Mas tá aí a média Você mantém aí 6 cervo 7 cabra 3 cavalos E 2 vacas Se precisar Você mantém 3 vacas Né Eu vou Eu posso desenhar isso pra vocês aqui No 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 pente Pra terminar aqui Minha média Cada um usa como quiser Você pode colocar mais Mas coloca assim 3 vacas Ou 3 touro de leite Vou colocar aqui Touro de leite Porque tá traduzido errado Né Você coloca 3 cavalos E aqui você vai colocar assim 6 cervo E 7 cabra Certo Lembrando que a média Pra ambos Gente É sempre 2 Eu não vou fazer o chifre Então minha média Pra leite aqui É 150 Né O leite Gasto aqui na Pra fazer São 300 leite Ou seja Eu consigo fazer 1 Tá Mas os bichos Aqui também Dão leite Tá É isso que vocês tem que ficar ciente Que tanto a cabra Quanto Cadê a loja Tanto a cabra Quanto o cavalo Quanto os bichos Eles já dão leite 30 cordeiros de leite Esse daqui dá 30 Todos dão 30 cordeiros de leite Menos a vaca Que dá 150 Por isso que você mantém 2 Né Ou você pode manter 3 Também Mas sei lá Ficaria estranho Certo Você pode estar diminuindo Aqui ó Tendo tipo É 5 servo 5 servo É 5 cabra E você mantém aqui 5 touro de leite Eles vão dar 150 Né Então você tem ele 150 vezes 5 Vai dar 750 Ou você pode manter 4 vezes 150 Você pode manter aí Sempre 2 Você pode manter aí 4 touro de leite Como você É Tiver preferindo Né Aí não te atrapalha Nem nada Aí você vai fazendo Aqui deu 14 Falta mais 4 Você deixa Que nem eu falei pra vocês Ali Eu não preciso Tanto Entre aspas De cavalo Então você pode deixar Só 2 E pode aumentar aqui Pra 7 7 não Vai ter que deixar aqui 6 mesmo Você pode deixar aqui 6 Aqui 6 Vai dar 12 Né Vai dar 16 E vai dar 18 Aqui Com o cavalo Então tá aí O resumo Eu vou arrumar isso daqui a pouco Vou deixar A questão do leite ali Né Porque vai muito leite Se você for fazer igual eu Que quero pegar tanto É Pedra de Zeus Como pedra do crescimento Certo Ou você Né Foca num só Você coloca ali 12 servos Então você vai ter mais Sangue de Zeus Mais rápido Só que como vai aumentar Essa outra fazenda Galera Vai aumentar aqui Essa outra fazenda Aqui É Pode vir mais Então Tipo Isso é o que você pode ir adiantando Né E guardando teus itens na mochila Que nem eu tô fazendo aqui Certo Aqui ó Aqui tem os chifres do cordeiro Né 127 Aqui tem os chifres da galhada Eu já peguei durante dois dias Só que eu tinha menos Menos personagens ali E da Misa aqui Eu já vou arrumando Tá Eu vou fazer a mesma Vou fazer a mesma coisa pra ela aqui É Eu tiro sempre os cavalos Né Mas Quer dizer Agora eu vou ter que tirar mais cabra Tá Vou ter que tirar aqui Vou ter que manter essa média aqui no dela Beleza Pro vídeo não ficar grande Já vai Chegamos aí aos 22 minutos É isso que eu tinha mostrado Pra vocês Sobre Sobre a plantação Sobre a fazenda Cálculos da nova fazenda Né Como você Pode prever Ou pode tá Solicitando aí Uma ajuda E tudo mais Ok Então se você gostou dessa dica Compartilhe Se você Tava querendo uma dica melhor Busque mais conhecimento Aí Legend online Entre aqui no facebook.com Barra Godoo Oficial Ou No meu canal no youtube Que é o Godoo Oficial Certo Então um abraço E até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau